Como funciona a tributação de imposto nos investimentos? Aqui a gente vai falar sobre imposto de renda e IOF nos investimentos, tanto investimento de renda fixa quanto investimento de renda variável. Opa, e aí rapaziada, tudo certo? Então hoje a gente vai falar sobre tributação nos investimentos, tá? Como funciona o imposto de renda e IOF, que é imposto sobre operações financeiras, nos investimentos? A gente vai falar aqui de CDB, fundo investimento, tesouro direto, fundos imobiliários, ações também sobre comicotas, né? Que é no fundo de investimento. Também como funciona sobre dividendos e juros sobre capital próprio. Então pra nós ir direto ao assunto aqui, já te escreve no canal se tu não é inscrito, deixa um like no vídeo aqui pra nós não perder mais tempo aqui, beleza? Vamos começar pela poupança. Como a gente sabe, a poupança é um investimento mais simples que tem, né? E ela não tem imposto de renda. Então todo mundo já tá habituado a isso, tá? Mas também é o que menos rende. Menos tendo, descontando o imposto de renda, ela é o que menos rende. E ela tem que ficar investido pelo menos 30 dias na poupança. Se não, não rende nada. E daí depois disso, existe o tesouro direto. Que daí a gente vai falar do tesouro selic, tá? Que daí já rende a taxa selic. E ele tem imposto de renda e IOF. Assim como a maior parte dos investimentos em renda fixa. Como é que funciona daí? Tu investiu tanto no tesouro selic, quanto se tu investir num CDB que rende 100% do CDI, ou menos que 100% do CDI, ou mais que 100% do CDI, tu vai pagar a mesma tabela. Que eu vou mostrar aqui a tabela como é que funciona, tá? Tabela de imposto de renda é a seguinte. Vou olhar aqui no computador. É uma tabela regressiva. E quer dizer assim, de 1 a 180 dias, tu paga 22,5% sobre os juros que deu, tá? Não é o investimento que tu põe lá, tu põe mil reais ali e tu vai retirar, tu vai ter imposto sobre esses mil reais. Não, é somente sobre os juros que deu. De 181 dias a 360 dias é 20% de imposto de renda. De 361 dias a 720 dias é 17,5% de imposto de renda. E se tu ficar investindo mais do que 721 dias, aí já cai pra 15%. Só que o interessante é assim, se tu tem um valor pequeno que tu vai resgatar, até não faz muita diferença. Mas quando tu tem um volume maior que tu quer resgatar, às vezes ali, de um dia, tu pode, vai ter uma diferença de 2,5%. Então, às vezes vale a pena tu analisar isso antes de retirar o dinheiro. Claro que depois de 721 dias vai ser sempre 15%. Aí já não muda muito. Mas quando é pra investimento de mais curto prazo, aí vale a pena ver. E isso vale pra CDBs, como eu falei, vale pra Tesouro, Selic e também vale pra fundos de investimentos. Essa tabela de imposto de renda. Só que aí, em todos esses também, em caso tu deixe o dinheiro investido por menos que 30 dias, vai ter um imposto sobre operações financeiras, que é o IOF. Aí ele tem uma outra tabelinha também, que é descontado o IOF e mais o imposto de renda aqui nos primeiros 30 dias. Como é que funciona a tabelinha do IOF? Vou deixar aqui pra vocês também. No primeiro dia, tu vai pagar 96% de imposto de renda. Segundo dia, 93%. Terceiro dia, 90%. E é basicamente, vai diminuindo 3% a cada dia que passa. Aí quando chega lá no 29º dia, tu vai estar pagando só 3% mais, caso tu retirasse o dinheiro. E no dia 30, já zero. Aí depois do dia 30, tu já não paga mais IOF. Aí tu segue pagando somente o imposto de renda. Que é aquela outra tabelinha que eu falei antes. E daí, quando a gente fala em fundo de investimentos, que daí pode ser fundo de investimento de renda fixa, pode ser multimercado, talvez fundos de ações. Aí existe o comicotas. O comicotas é um imposto que é cobrado no último dia útil de maio e no último dia útil de setembro. De 6 em 6 meses. Que daí eles tiram 15% do que rendeu de juros. Caso tenha, que nem naquela tabela tenha ficado mais tempo, automaticamente eles vão retirar 15%. Aí quando tu retirar o dinheiro daí, tu vai pagar só a diferença entre os 15 e o restante que faltou ser cobrado. Mas daí o interessante é que tu não precisa fazer nada. quando tu tem fundo de investimentos. Porque aí tem um gestor que administra o fundo ali tudo. E ele faz todo o trabalho pra ti. Só tu tem que saber que tu tem o comicotas. Que é 15%. Aí vamos falar em investimentos em renda variável. Existem os FIIs. Que são fundos de investimentos imobiliários. Esse tu só paga imposto de renda quando tu vende um FI. Como supor, tu comprou 1 a 100. Dali alguns meses, não sei quando. Tu vai vender. Tu vende a 130. Tu vai pagar 20% de imposto de renda sobre esses 30 reais. Sobre o teu lucro. Caso tu não tenha lucro, tu não vai pagar. Tu comprou por 100 e vendeu por menos. Tu não vai pagar imposto de renda. Mas aí caso tu tenha, tu vai ter que fazer o DARF. Que é um outro assunto, né? E tu vai ter que pagar essa DARF até o último dia útil do próximo mês. E daí nos FIIs, que a galera gosta bastante aí, porque o FIIs paga aluguel. Tu recebe teus rendimentos de aluguéis. E sobre esse rendimento, até o momento, também não é cobrado nada. Tu recebe o dinheiro líquido ali na tua conta da corretora todo mês. Quando tu investe em fundos imobiliários. Não tem imposto nenhum. Então o imposto dos FIIs é somente quando tu vende. Quando falamos em ações, agora a gente vai falar primeiramente dos dividendos. Os dividendos, até o momento também. Se as ações pagaram dividendos, cai limpinho na tua conta o dinheiro, tá? Na tua conta da corretora. Tu não paga imposto nenhum. Quando é juros sobre capital próprio, que também é dividendo, mas é um pouquinho diferente. Aí tu, teoricamente, paga 15%. Paga não. É descontado 15% sobre esse dinheiro que a empresa tá te dando, tá? Sobre juros de capital próprio. Só que tu não precisa fazer nada. Ele já é automaticamente descontado. Tu recebe somente o teu valor líquido. O teu juros sobre capital próprio líquido na tua conta, tá? Isso já é feito tudo automaticamente. E daí, quando tu fala em compra e venda de ações, existem basicamente dois tipos. Ou tu faz o day trade. Tem um monte de uma galera que gosta de fazer. Que é tu comprar e vender uma ação no mesmo dia. Que daí, isso tem imposto. Tu paga 20% sobre o teu lucro. E é descontado já automaticamente 1% pra receita saber que tu fez aquela operação ali. E depois tu tem que fazer a DARF toda até o último dia do próximo mês. E pagar. Tu faz o cálculo tudo ali pra pagar os outros 19% que tá faltando, tá? E quando é ações que tu comprou hoje, vendeu amanhã, ou ficou, ou vendeu algum tempo depois. Tu somente vai pagar imposto se tu vender num mês mais do que 20 mil reais. Ou seja, se tu vender até 19.999 naquele mês, tu não vai pagar nada de imposto. Agora, se tu vendeu já 20 mil reais, aí tu tem que pagar 15% de imposto sobre o teu lucro, tá? Tu vendeu ali 21 mil em ações. Tu tinha pago essas ações 18 mil. A diferença, tu lucrou 4 mil reais. Então, sobre esses 4 mil reais, tu vai ter que pagar o 15% de imposto de renda. Que daí é a mesma coisa. Fazer a DARF e pagar até o último dia do mês seguinte. Então, basicamente, é isso sobre investimento. Bem basicão aqui. Qualquer dúvida, me pergunte ali nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha.